Fala meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Little Nightmare E vamos continuar aqui a história da Six Enfrentando o Boyz, né? O zelador Janilto Essa parte aqui eu já fiz com vocês, tô só refazendo ela porque não salvou, né? Esse bicho é estranho, cara Na verdade todos os monstros desse game é bem estranho, né? A história da LOL deles é bem interessante Porque, pelo que eu andei pesquisando Eles seriam pessoas que foram escolhidas por certas entidades no game Pra ter esse tipo de habilidades Só que no decorrer disso, ele ganharia uma habilidade e perderia outra No caso do Janilto, né? O zelador Ele ganhou essa habilidade de esticar as mãos e ficar desse jeito, deformado com as mãos Só que em compensação, as pernas dele é bem pequenininha Então tem toda uma LOL por trás desse jogo, assim, bem sinistro, mano Ó, lá está ele ali Subiu Vamos continuar aqui Há também quem diga que no game tem quatro entidades que eu vou estar contando pra vocês lá pra frente Que seriam os responsáveis por isso Mas peraí, agora o negócio vai ficar tenso Lá vem ele Agora bem com calma aqui Como não quer nada Olha só isso, cara O que tem que fazer aqui? Acho que pegar o sapato ali Ah, vai pegar esse sapato aqui Tem que acertar o mecanismo Essa parte eu já sabia Agora tem que esperar o time, cara Agora Vai Ah, não Esse negócio é chato Porque a gente tem que segurar, pressionar com força Pra poder tacar lá na porta Agora, agora mais outro aqui Vai, vai, Six, vamos Peraí, bem devagarinho Como não quer nada Espera bater de novo o baralá do sino E vai Ae, seguimos Vamos sair daqui antes que ele entra Ih, já vem Não, não, não Não, não Não sai fora, mano Sai, Junilton Sai, Junilton Esse nome é engraçado Epa, epa Pera Ah, ele parou Empurra Isso, isso, isso Ae Aí, nesse game A gente tem três bosses, né Tem a O O Zelador Que é ele Não, na verdade São quatro Porque dois 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 bosses São de um tipo só, né Que é os Chefes de cozinha, né Lá pra frente Tem um chef de cozinha E tem a A geisha Vou esperar esse piano aqui Pra gente se jogar lá E Foi Aí Opa Deu uma travadinha ali Vou subir aqui Eu acho bem interessante A lote desse Desse jogo Porque Tem muita Tem muito mistério Muitas coisas Muitas coisas Interessantes As criaturas em si Também são uma Peculiaridade A parte Nesse game Cada um tem sua Forma de ser E tal Sei que o dois Tá chegando Ano que vem Vai chegar o dois E já foi apresentado Algumas Na verdade Foram apresentado Todas as criaturas Do dois Ao meu ver Eu não sei se vai ter Nenhuma Que vai ser uma surpresa Aí seria A professora O caçador E o médico O doutor Ah Agora essa parte Aqui é tenso Mano Olha a mãozinha dele Olha a mãozinha dele Não Não Vem pra cá Com essa mão não Mano Não Sai daí Com essa tua mão aí Ó Tem que bem devagarinho Bem devagarinho Travando mesmo Assim Vai Um pouquinho Um pouquinho Aê Passou Mais um pouquinho aqui Como não quer nada Deixa ele passar Que a gente passa por ele Sem chamar muita atenção Esse é um daqueles jogos Que você tem um certo Nervosismo Assim Você fica muito cauteloso Cara Eu acho que um dos jogos Que me trouxe Essa sensação Essa sensação Assim Foi o Siren Que o Siren É bem cauteloso Também Agora a gente passou Agora vamos subir aqui Ah ele ouviu Vai Six Dá pra gente ir Dá pra gente ir Nossa ele ainda ouviu Não acredito que ele ouviu Será que ele entra aqui? Acho que não Não Acho que não Também se ele entrasse Ia ser um negócio complicado Vamos ligar essa aqui Essa musiquinha Essa música me lembrou Parece música de uma propaganda mesmo Que eu vi De infantil Só que É uma propaganda infantil Meio suspeita Porque parece coisa de terror Se não for a propaganda Que eu vi no tempo desse Ah não Lá vem Vamos 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 Entra aí Six Ah ele dá a minha volta Ele ficou doidão ali Ficou todo perdido Vamos 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 Six Lá veio o Janilton Lá veio o Janilton Dá pra ir Dá pra ir A gente passa aqui Ele vai vir atrás Não Desistiu É Foi fácil até Ele perde muito rápido A gente Mas vou dar um tempinho aqui Pra ver se ele não vem Ah lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Será que ele chega antes A gente pular Agora vai Quando o piano vem A gente pula Um Dois Três Foi Ah não Ah cara Não Sacanagem Me senti Impressionado Por causa dele Mas eu acho que ele demora Pra chegar aí Bom Bom A gente continua daqui Então esse é o bom Já liga a tv Já pega o equipamento ali A manivela Agora ele vai vir Cadê ele? Nesse jogo Nesse jogo assim Os monstros Esses bichos Ele me traz uma sensação de História infantil Tipo Bicho papão Me traz uma sensação de Bicho papão Essas histórias Que tinha Assim né Bom Aqui eu acho que salvou Quando a gente acende ali Ele não veio atrás da gente Isso é bom O importante é ele não vir atrás da gente Agora a gente coloca aqui Acesso o mecanismo E vamos embora E lá vem Lá vem pessoal Lá vem Lá vem o zelador Vai Six Sobe isso Agora vamos Vamos Pianinho Pode vir pianinho Vai pianinho Vai Aí Foi Aí Ele vai vir ali Ó a mãozona Ó Ó Caraca Mano E o bicho estica a mão como Podia me pegar ali ainda Se eu tivesse em cima do piano Mano Mecanismo Já Empurrar o carrinho Aí Cara que terror Mano Esse porquê eu tô me dando bem Né Se eu não tô sendo tão pego por ele Deixar mais um pouco O negócio é colocar em cima daquilo ali Aí Agora eu pulo aqui Foi Opa Quase Que eu caio Agora a gente pega o negócio E empurra pra lá E foi E foi Aí a gente sobe aqui Não é pra empurrar Six É pra gente subir Não Six Vamos subir Ah não Aí A gente pega aqui Dá um pulão E Aí Olha só a trap Ó o Janito ali Ah não É carne Eu achei que era o Janito É umas carnes A mão dele ali Beleza Vamos passar aqui A gente tá quase pra enfrentar ele Né A parte final Enfrentando ele Ah acender aqui Isso é bom Peraí Deixa eu ver pra cá Alguma coisa Não Olha só Acho que dá pra passar Tá Ele se movimenta através do cheiro Né Do baú Do som Parece Tipo Ele não enxerga Então é através do cheiro Do som Ih Tá vindo Bora 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 Lá vem Vai Vai Passa Passa Joga Aí Aí Ah essa parte final dele Agora aqui É meio complicado Ah me pegou Ah cara Tentar de novo Pessoal Tem que puxar umas coisas ali Os mecanismos Vai 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 Bora Puxar um Foi Faltar outro Faltar outro Será que dá Acho que dá Ah não Pegou de novo Caramba Já não entendi Eu tenho que ficar Bem no meio Eu ficando no meio Eu consigo evitar Que ele me pegue Aí você vai Puxa um Aí ele fica distraído Ele põe a mãozona De novo Aí quando ele subir Com aquela mão dele De novo Você vai E mira no outro Agora Quase que ele pega a gente E decapitou a mão dele Primeiro chefe derrotado Caramba Imagina esse bicho sem mão Vai ser um negócio estranho É Derrotamos o primeiro chefe Aí Vamos Pegar duas vezes Mas deu pra passar Agora vamos continuar aqui Com a Com relação a A law do game Já que eu Já saíme da atenção Ali do bicho Existe Quatro entidades Que nesse Na história Da law do game Que seriam Responsáveis por isso Seria o vento do norte Que é o que tem No mangá Do Lilo Aí seria A entidade do dois Que vai aparecer Que é a A transmissão Tem também A outra entidade Que seria O O que leva a Six Pra esse local Aí né Que é o O homem do Dirigível Ou dirigível Ou do balão Alguma coisa assim Tem mais uma Que é o Monstro dos Espelhos Que parece que aparece Nesse game aí Mas eu não sei aonde ainda Eu diria que Deve ser lá Onde tem a A nossa Geisha Vou ter uns Ganchozinho aqui Aí cada um deles Teria essa função Assim de Meio que Transformar as pessoas No que elas são Aí né Nesses monstros E tal Essa loucura Toda aí Ah não consigo pegar no gancho Acho que eu não tô conseguindo Me agarrar no gancho Na verdade É Ou eu tô passando Antes dele Não sei Meio estranho isso aí É Eu tô pulando Antes Não tô entendendo Quase Não foi Ah cara Tá de sacanagem O jogo comigo Agora vai Agora fui E aí tinha que se agarrar Eu não me agarrie Depois você se agarra Você consegue Ir embora Olha aí Olha o outro Chefe Dando uma fumadinha Cheio de carne Aí Um açougue Hum Six tá com fome E essa fome Da Six é bem interessante Eu acredito que ela não seja uma garotinha em si só Ela deve ser alguma entidade dessas também Ela deve ser uma garota bem importante assim Provavelmente no 2 a gente vai ver muito disso aí dela Do porquê ela tem essa fome insaciável e tal E ela né Ela é bem misteriosa Essa musiquinha é bem Bem interessante Olha o ratinho ali preso Foi mal o ratinho Meu amigo Hippie ratinho É só a musiquinha Deu pra passar aqui? Não Acho que tem que Subir ali Daqui pra frente a gente já vai enfrentar o... Os outros bosses né Os irmãos gêmeos Provavelmente eu vou trazer um episódio pra vocês No domingo eu acho Já começando a enfrentar eles Não sei como se vai ser tão demorado assim Mas provavelmente domingo eu já trago outro episódio deles pra vocês Então pessoal eu vou indo lá Um ótimo final de semana a vocês Forte abraço E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau